E ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E assim ó Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma Va ser cavalona Toma, 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 toma E ela vem na cavaloada, toda tatua Puta lara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem na cavaloada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara E assim ó Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma Vai ser cavalona aí ó Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma Vai ser cavalona aí ó Toma, 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 toma Ai, papá Viva Viva Toma, 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 toma